Bem-vindos ao canal, eu sou Rodrigo Nogueira, o tiozão do vinil e hoje eu continuo mostrando para vocês os destaques da minha coleção hoje nós vamos falar de artistas com a letra B, B de bola e o diferencial aqui do programa você já sabe, é a diversidade dos estilos aqui o Sama não é de uma nota só não, então vamos lá Lembro você da página do tiozão do vinil lá no Facebook eu vou deixar aqui o link na descrição, acompanha lá para ficar por dentro de todas as novidades do canal explicando rapidamente do que se trata essa série, eu estou mostrando aqui em ordem alfabética destaques da minha coleção de discos, tanto CD quanto LP não dá para mostrar tudo, senão o programa ficaria muito grande então eu estou destacando algumas coisas que servem como uma indicação para você caso você não conheça algum desses artistas ou algum desses trabalhos, tá bom? então vamos lá que tem bastante coisa hoje o primeiro estilo musical contemplado no programa de hoje é o de música erudita que muita gente costuma chamar de música clássica música erudita vai ser pelo compositor e pelo sobrenome e o primeiro que eu vou falar, que não é música clássica, mas sim música barroca que o pessoal junta tudo como se fosse uma coisa só, não é? mas enfim, de qualquer maneira, música barroca eu vou apresentar para vocês o maior mestre da música de todos os tempos o maior compositor, o maior gênio, o maior tudo na minha opinião e da de muita gente esse cara simplesmente serviu de base musical para tudo que veio depois, passando por música erudita, música popular o cara realmente foi uma grande influência, o pai de tudo aqui eu falo de Johann Sebastian Bach e eu vou apresentar para vocês esse disco aqui que é um dos intérpretes mais reconhecidos ou era, né? um dos intérpretes mais reconhecidos o brasileiro João Carlos Martins, né? que hoje é maestro ele sofreu uma doença aí complicou aí as juntas da mão dele, as articulações e isso impediu ele de ser um concertista mas até hoje ele está por aí como maestro, né? tem uma orquestra principalmente formada por projetos sociais de crianças e jovens carentes, né? que ele está ensinando música num trabalho muito bacana e eu tenho esse aqui, o Bach quando ele interpreta as variações Goldberg é uma das peças mais importantes de Bach Bach, pra quem não sabe foi um cara que trabalhava na igreja, né? na Alemanha e ele, a maioria das suas composições tinha a finalidade de ser voltada pra Deus, né? uma obra religiosa, num certo sentido ele teve obras que não eram religiosas? teve, mas a maior parte da sua produção era de obras religiosas e ele não era um cara muito preocupado com fama com dinheiro, com condição e tal ele fazia por amor mesmo ele era também um intérprete absurdo do Ozis, do órgão, né? principalmente do Kraff também todos os grandes compositores e até hoje, todos os grandes músicos passam por Bach no seu período de estudo seu período acadêmico é um monstro da música e é um dos meus favoritos também eu tenho bastante coisa aqui de Bach principalmente em CD porque eu até prefiro ouvir música erudita em CD tem aqui os concertos brande-burgueses parte 1 e 2 tem cantatas com o excelente barítono Peter Pichersko baixo barítono, né? é fantástico aqui a segunda parte do concertos brande-burgueses mais um disco do João Carlos Martins e mais uma porção de outras coisas obras para horas, concertos, etc e tal Bach é impressionante conhecer a obra de Bach pra mim, quando eu descobri foi de uma alegria sem tamanho no começo não foi fácil de entender o que ele fazia mas esse mestre do contraponto entrou na minha vida e nunca mais vai sair grande compositor e grandes músicos a música brasileira é recheada de grandes instrumentistas e um instrumento que se destaca muito mundialmente grandes intérpretes brasileiros e compostores é um violão e um dos maiores violonistas brasileiros eu diria que é o nosso amigo Baden-Powell Baden-Powell que fez muito sucesso como compositor junto com Vinicius de Moraes na época da Mossa Nova compositor dos afro-sambas Baden-Powell é um extremo violonista e grande intérprete eu não gosto muito dele cantando mas as composições são de uma genialidade tem até uma história com ele rapidinho na época eu morava no Rio Grande do Sul no Novo Hamburgo, em 2000, 2002, 2003 mais ou menos ele foi dar um show lá na cidade tinha lá uma faixa na frente do local onde ia falar eu me interessei, já estava bem idoso então vamos lá conferir o mestre cheguei lá pra minha surpresa tinha uns gato pingado só lá uns 15 pessoas, um teatro grande e tal uma pena rapaz aí o Baden entrou, viu aquela galerinha lá uma puxa vida, me imaginando um grande artista como ele diante de uma plateia tão ridícula pequena, ridículamente pequena mas que ele não se sentiu enfim, coisas do Brasil não sei quem ali chegou uma hora lá e falou assim tem um barzinho aí perto foi todo mundo lá pro bar próximo ele ficou tocando ali tomando umas com ele parece, não tenho certeza que esse foi o último show dele logo depois ele faleceu coisas do Brasil realmente um monstro desse não ter o reconhecimento público é no mínimo estranho eu tenho também aqui um CD duplo onde ele participa junto com Toquinho, Miúcha e Carlos Lira interpretando composições dele de Vinícius e Toquinho também muito interessante esse disco vale a pena vamos agora a um Guilty Pleasure aquele tipo de som que a gente gosta vai ficar meio com vergonha forma de dizer não tenho vergonha se eu gosto, eu gosto fala de Barry Manilow cantor, compositor, pianista maestra, arranjador que ele é um cara talentoso todo mundo sabe que ele é um bom músico também compositor mas a gente sabe a coisa mais popular uma coisa mais vamos dizer assim brega chique ele faz umas músicas todas travestidas de sofisticação e tal mas que na verdade tem um apelo bem popular umas musiquinhas bonitas interessantes mas melosas exageradas muitas vezes coisa de apelo popular outra figuraça que gosta de uma apelação faz lá uma voz faz uso de sua voz baixo um grave poderoso ele mal canta ele fala e já é o suficiente fica super bacana e aí ele faz aqueles arranjos né megalomaníacos e faz um disco music só um music curioso interessante eu falo do Barry White aqui está ele seu Berêncio ele faz aquelas músicas de motel eu acho um barato eu gosto mesmo me divirto eu acho divertido as baladas e as faixas dançantes acho bem bacana tem mais coisa dele não tem só isso não Barry White é um cara que eu curto de vez em quando uma coisa diferenciada agora vou falar de uma cantora polonesa uma cantora que se lançou na década de 80 cantando música pop mesmo embora ela tenha surpreendentes três oitavas de tessitura vocal que é algo incomum muito difícil de achar ou seja é uma cantora com potencial gigantesco hoje em dia ela até trabalha como produtora e coisa e tal falou de base não sei se é assim que pronuncia o nome dela não fez algum sucesso interessante para conhecer não é um artista que não interessa ter fotografia completa mas é uma curiosidade aqui você deve conhecer esse sucesso vou deixar aqui para você vamos agora com uma grande lenda da música o rei não é o Elvis é um outro rei o rei do blues eu falo de BB King esse cara aí tem que ter na coleção um baita mestre sua forma peculiar de tocar guitarra é uma maneira pouco acadêmica vamos dizer assim mas de grande talento de grande musicalidade e eu tenho aqui em LP esse disco chamado Love Me Tender é um disco interessante tem algumas baladas ele tocando aqui muito bom e também um outro disco que ele fez em parceria com outro mestre Eric Clapton ele diz também nisso dos anos 2000 BB King falar o que né grande mestre outra virada aqui estilo completamente diferente é um estilo que eu não tenho lá muita coisa aqui em casa não porque eu não curto muito não aliás eu não gosto para falar a verdade mas tem alguns trabalhos que me chamam a atenção e esse aqui me chama bastante atenção é um grupo do Hip Hop dos anos 80 no começo do Hip Hop quando estava estourando o público em geral é um estilo musical como tantos outros de origem na comunidade negra que alguns brancos se meteram a fazer também e alguns a grande maioria fracassa não tem muito jeito para coisas mas alguns se destacam e esse aqui acho que é um grupo branco de Hip Hop talvez seja mais célebre mais festejado eu falo dos Beast Boys aqui está e eu tenho esse clássico aqui que é o disco de estreia deles acho que de 86 esse disco aqui ele já dá uma carcerada mostrando que esses branquela aqui não estão com a brincadeira não aqui ó grande disco olha aqui os caras você deve ter visto alguma coisa dos Beast Boys no filme dessa nova série do Star Trek né Tornada das Estrelas essa refilmagem está bem legal tem eles na trilha é uma das poucas coisas que eu tenho aqui de Hip Hop mas eu acho bacana e você o que você acha você curte Hip Hop? tem muita coisa na coleção aí? agora é a vez deles os grandes artistas da música popular mundial caras fundamentais pra música e não só pra música chegaram a transcender a música e fizeram a diferença no social em vários aspectos humanos aí da nossa sociedade muito incrível eu não tenho nem muito o que falar porque são realmente artistas fora do comum coisas que acontecem uma vez na vida surgiu uma banda como essa é algo não acontece toda hora provavelmente nunca mais vai acontecer de surgir uma banda com esse grau de qualidade e de influência e de importância eu não estou falando ninguém menos do que dos vocês já sabem os Beatles e eu tenho aqui dos Beatles algumas coisas muitas coisas aliás quero ter tudo né mostra pra vocês Let It Be claro né tem aqui um duplão de chamado Love Songs né não é só de balada de música lentinha são músicas que tem a temática do amor né vamos dizer assim tem músicas agitadas embora a maioria delas seja de músicas mais lentas uma ótima coletânea claro tem aqui também destaque pra essa edição maravilhosa aqui do álbum branco né olha só coisa linda é uma baita produção álbum duplo onde mostra composições de todos os quatro integrantes praticamente cada lado é referente a composições de um deles né estavam quase se separando já a coisa não estava muito boa mas trabalho incrível mesmo assim né esse aqui é interessante ele vem cheio de coisa né vem com pôster vem com vários encartes vem com material promocional legal né bastante coisa é um baita de um disco uma apresentação fantástica né Beatles com branco o que mais dá pra mostrar aqui dos Beatles que tem interessante deixa eu ver aqui ah tem esse CD duplo aqui com as sessões da gravação da BBC depois eles acabaram dançando mais um né isso aqui tem surpreendentes 70 músicas 69 músicas tem música pra caramba conversa entrevista bastante coisa aqui tem essa edição também do Magical Mystery Tour uma edição cheia de itens e de usos e esse disco aqui com 27 faixas que ficaram em primeiro lugar nas paradas de sucesso isso não é qualquer banda que pode fazer não 27 músicos em primeiro lugar realmente não é pra qualquer um então os grandes Beatles por incrível que pareça tem gente que não consegue reconhecer a importância desses caras que vão fazer né mas é algo incrível porque se tem alguma coisa que tinha que ser unanimidade é isso aqui agora vamos com uma banda dos anos 60 que passou a década de 70 fez um maravilhoso sucesso entrando na onda da disco music é bem uma banda é um trio de irmãos sim eu falo nos BG's aqui estão eles acho bacana eles fazem aqui um som popular eles tem uma maneira de cantar peculiar usando falsete é um tipo de de canto que que é muito difícil você fazer ele não soar ridículo e eles não fazem o pessoal que me diz eles fazem de um jeito bacana fazem legal e fizeram muito sucesso tem muita gente que gosta meu amigo Antônio o monitor é fanzaço dele eu não gosto muito não mas eu respeito demais é uma banda que eu respeito demais o trabalho deles o talento deles e esse disco que eu mostrei pra vocês é um disco muito interessante porque ele traz uma época dos BG's anterior a um período da disco music eu acho legal também e tem também aqui bastante coisa inclusive essa trilha mas aqui eles trazem uma sonoridade anterior que soa bastante beat semelhante até aos Beatles um trabalho curioso que talvez muitos fãs da banda do BG's nem saibam que existe e vale a pena procurar pra conhecer falemos agora de outro gigante da música mundial de todos os tempos de todos os estilos muitos o consideram o maior de todos sem dúvida no top 3 aí ele entra pra mim o maior de todos é barco como eu já disse mas esse aqui se muita gente disser que é o maior também não vou discutir não eu falo dele Ludwig van der Tommen aqui está o músico mais revolucionário da história da música na minha opinião esse é revolucionário ele conseguiu suplantar suplantar a música clássica esse sim ele começou fazendo música clássica mesmo na linha de Mozart Heiden e aí no meio da sua produção ele desvirtuou a música completamente mudou os paradigmas e criou uma obra fabulosa inaugurou o período romântico na música aqui gigante da música Beethoven grande mestre e também tem um monte de coisa dele aqui separei aqui um monte de coisa isso aqui Beethoven todas as sinfonias nove tem também um box triplo de Beethoven mais versos na piano muita coisa Beethoven é fora de certo também é um troço absurdo tem que conhecer tem que valorizar e é uma música de altíssimo nível uma produção gigante de altíssimo nível grande Beethoven agora o meu gênero musical favorito sim agora eu vou falar de um jazzista eu vou falar de um dos maiores nomes da era do swing o tipo de jazz que ficou extremamente popular nos anos 40 até os anos 50 as big bands ele era um líder de uma big band das mais famosas das mais capazes eu falo de Benny Goodman aqui o clarinetista band leader fora de sério isso daqui o Benny Goodman ficou muito famoso pelo swing que rolava nas pistas de dança a juventude adorava isso aqui na época o pessoal curtia pra caramba mas o Benny Goodman além de fazer um enorme sucesso ele também tem uma produção vamos dizer assim mais séria ele fazia trios quartetos de jazz fazendo música mais sofisticada do que o próprio swing que ele fazia que já era muito sofisticado inclusive o Benny Goodman ele ficou conhecido por integrar músicos brancos e negros que era uma coisa pouco comum pouco aceita na época e como ele era um cara muito famoso ele não podia incluir nas orquestras negros mas esses conjuntos menores ele se fazia questão de pegar os melhores músicos dependendo da cor da pele então ele tinha pianista negro baterista e fazia um som zaço aqui tem uma coletânea de sucessos da época mas o swing vale a pena também é uma grande obra e eu tenho aqui para mostrar para vocês da série gigantes do jazz é uma série bem conhecida que saiu no 2080 é uma série em fascículos que vinha com uma história dedicada com o contor e um disco dentro mas que esse disco aqui esse show no Carnegie Hall é uma das maiores casas de show nos Estados Unidos você só conseguia ter esse volume se você tivesse todos os outros se você completasse a coleção aí você ganhava essa edição especial aqui então essa aqui já não é tão difícil de achar e é um bom disco a qualidade da captação do áudio não está muito boa na verdade para vocês mas é um material interessante em termos de coleção vamos para a música brasileira de volta falar de um grande artista de Minas um dos ícones do movimento rock rural vamos dizer assim é um cara que participou com o Milton Nascimento de grandes gravações fazia parte do Clube da Esquina eu falo dele Beto Guedes um cara que tem uma voz diferente muita gente não gosta ele realmente é peculiar a voz do cara mas ele como compositor é incrível mas isso não dá para questionar muito esse discurso incrível também muito legal agora esse aqui o primeirão dele é fantástico muito legal a página do Relâmpago Elétrico Beto Guedes grande artista da nossa música brasileira merece todo nosso reconhecimento irreverência cito também na música erudita com a letra B falo desse grande compositor que incrivelmente não era músico quer dizer ele era formado em música mas ele não era instrumentista melhor dizendo isso não impediu ele de compor para todos os instrumentos da orquestra eu falo de Hector Berlioz famosíssimo pela sua composição sinfonia fantástica que tem como uma temática cultura celta com bruxaria druidas bastante interessante essa edição da Deutsche Gramofon da sinfonia fantástica fora de série tem também a ópera Aronno na Itália muito legal Berlioz outro cara fera que vale a pena ir atrás para conhecer o som de volta ao jazz meu pianista favorito de jazz cara classudo compositor de mão cheia é um cara que teve muito problema com droga também era meio comum nessa época uns 50 40 60 o pessoal se enfiar na droga para conseguir dar conta a quantidade de shows que tive que fazer gravações virava noites e noites e dias tendo que trabalhar fala desse cara aqui o grande pianista Bill Evans inclusive participou da gravação do célebre Kind of Blue junto com Miles Davis Joko Treyne Keanu Moore Adrien é um dos gigantes da música também do jazz tem aqui alguns CDs dele fora de série ao vivo é um cara elegante fazia um som refinadíssimo um dos meus favoritos mais um grande ícone da música uma cantora que não era não é tão notável no sentido da tessitura vocal embora tenha uma grande técnica ela tinha uma voz curta lembra da base que eu falei que tinha 3 oitavas de tessitura essa aqui tem uma e pouco não é uma voz extensa mas isso não impediu dela se tornar uma das maiores cantoras da história uma cantora que se diferenciava pela interpretação pela sensibilidade no canto pela maneira tocante de interpretar eu falo dela Billie Holiday aqui está ela uma cantora de jazz considerada por muitos a melhor de todas não pra mim eu tenho outra preferência eu gosto muito da Billie mas ela não é minha preferida e esse disco aqui Lady Insatin ou Satan ela está no final da carreira já com a voz bastante debilitada mas é um disco de arrancar lágrimas de você escutar e se emocionar de tal forma que dificilmente você passa batido nesse disco que toda vez que eu escuto é uma experiência emocional incomum grande cantora Billie Holiday outro Billy só que agora é homem eu falo do grande maestro arranjador consultor músico eu falo de um cara que começou como pianista mas acabou de um trombone virou trombonista regente de orquestra tocou com muita gente famosa fez parte da orquestra do Benny Goodman que eu citei agora há pouco tocou até com o Frank Zappa e aí eu consegui um disco dele gravando só composições do gigante Duke Ellington um dos maiores compositores da música norte-americana eu consegui esse disco aqui importado antigão e está em ótimo estado eu falo de Billy Byers olha aqui Billy Byers e esse disco aqui só com intenções com músicas Duke Ellington esse disco inclusive vem com algumas informações técnicas sobre a audibilidade porque estávamos nessa época inovando a qualidade da gravação e esses foram os primeiros trabalhos que saíram com essa nova tecnologia realmente a sonoridade é ótima eu vou falar para vocês outro cara que era parceirão do Billy Byers era o Quincy Jones eles trabalharam muito bastante inclusive o Quincy Jones recomenda aqui esse disco do Billy Byers muito legal outro artista pouco conhecido mas que extremamente talentoso eu falo do guitarrista Birelli Lagren ele é francês toca jazz música mais dos anos 80 90 jazz mais moderno vamos dizer assim e assinou pela Bulli Note grande artista também que vale a pena a gente conhecer principalmente para quem curte o som instrumental de guitarra fusion também faz muito trabalho assim Birelli outro destaque aqui da coleção seguindo a nossa lista vamos agora com o cantor que mais gravou as composições de Bert Baccarat eu falo de B.J. Thomas cantor de voz agradável suave um timbre bonito aqui seus maiores sucessos rock and roll lullaby e raindrops keep falling on my head aqui o B.J. Thomas cantora exótica veio da Islândia voz diferente e as músicas então mais diferentes ainda o material pop mesmo sendo super diferente consegue ter uma pegada pop muito interessante a discografia dessa moça por enquanto eu tenho só esse disco aqui mas é um disco que mostra a que veio a senhorita Bjork aqui está o disco modula excelente gosto muito trabalho doidão do jeito que eu gosto música que eu curtia muita adolescência épocas da danceteria dos anos 80 90 a banda que essas bandas de produtor sabe como é que é o que é que é coisa comum hoje em dia naquela época estava começando esse negócio aqui eu falo do Black Box e aqui eu tenho um disco de remix é aquele tipo de coisa que a gente carrega da adolescência que hoje a gente já até tem um pouco de vergonha de gostar não não tenho vergonha não Black Box sucesso com Strike It Up gravaram a música do Earth Empire Fantasy Ride On Time fizeram bastante sucesso essa moça bonita aqui era a cara da banda embora ela não cantasse não fosse ela a cantora mas ela que fingia dublava que era a cantora a diferença é que isso aí foi assumido desde o início não era uma farsa porque desde o início você sabia que ela era cantada ela só dançava era uma modelo uma moça modelo dançava e ficava dublando divertido para dançar e relembrar os velhos tempos de pé de valsa tiozão já foi pé de valsa vamos ao metal não é qualquer metal em heavy metal os criadores do gênero uma das bandas mais célebres dos fãs de rock pesado falo deles mesmo aqui ó Black Sabah aqui está o primeiro disco deles considerado por muitos o marco zero aí do heavy metal engraçado esse disco que é ele tem no seu encaixe na parte interna lá tem uma cruz né invertida símbolo do capeta e aí todo mundo associava o som do Black Sabah por esse e por outros vários motivos com o satanismo e é engraçado eu fui ler a biografia do Ozzy lá e ele conta que eles eram tudo moleque dos 18 e 19 anos quando gravaram esse disco foram lá na casa do pai do Ozzy para mostrar o disco acabado finalizado aí o pai foi olhar o disco lá o encarte viu a cruz ao contrário o filho esse negócio aqui tá errado não tá invertido esse negócio aqui o Ozzy também nem se tocou é mesmo pai será que os caras erraram os caras nem tinham noção dessas coisas e aí depois eles acabaram abraçando essa história aí do satanismo porque fez sucesso até a ideia de fazer música meio sombria coisa e tal foi uma inspiração que eles tiveram que eles estavam todos sentados ali sentados na frente do cinema ali na rua mesmo o moleque estava vendo filas enormes para entrar no cinema e aí eles foram ver o filme que era não lembro qual era o filme mas era o filme de terror aí eles conversaram entre si pô o pessoal paga uma grana para ver filme de terror será que terror faz tanto sucesso aí eles resolveram fazer música de terror e foi pegou super bem certíssimo e eles fizeram bem aqui o segundo disco o Paranoide que eu curto pra caramba também o último disco de estúdio deles que legal muito bom trabalho uma alta homenagem que eles fizeram são muito parecidos com os primeiros discos o show o último show deles The End e um disco da fase sem lose que pra mim é um dos melhores discos do Black Sabbath eu me refiro ao Heaven Hell de escasso esse aqui com o Dio cantando né que pra mim é o melhor vocalista de metal existe esse cara aqui Rony James Dio e esse disco aqui é maravilhoso fantástico e tem todas as músicas são excelentes e a última Lonely Is The World é o segundo Tony Iommi onde ele tem o solo mais legal ele mesmo atribui o solo dessa música o melhor solo da carreira dele fantástico o Black Sabbath tô atrás da discografia completa ainda não tenho tudo mas sempre que aparece a gente pega Música Vou indicar pra vocês agora um artista espetacular Um cara diferenciado mesmo É um cara que ficou muito famoso por aquela música Don't Worry Be Happy Mas pouca gente se tocou Porque aquela música lá não tem instrumento não Todo som, todo acompanhamento daquela música é feito com a voz Esse é o diferencial desse artista Eu falo de Bob McFerrin Bob McFerrin é cantor Mas na verdade ele usa a voz dele Pra reproduzir sons, instrumentos Fazer ritmo, fazer harmonias, melodias E ele monta todo o arranjo das músicas dele Todo com a voz Então é muito bacana isso daqui Você escuta as interpretações dele Não só a parte cantada, musicada Com letra eu me refiro Mas também toda a parte instrumental É feita com a voz dele Então ele tem uma voz extremamente versátil E faz um trabalho bem diferente mesmo Muito bacana esse disco aqui Tem a tal Don't Worry Be Happy Além de composições dele Porque ele também compõe Tem ainda Tem até uma faixa do Eric Clapton Sunshine of Your Love É um cara que vale a pena você procurar saber Porque ele faz um trabalho bastante diferente Já falei desse cara em outros vídeos Bob Degen Pianista de Jazz Que eu descobri há pouco tempo Ainda não sei muitas informações sobre ele Mas eu curti tanto esse CD aqui Que eu achei legal recomendar para vocês O artista para vocês conhecerem também Então Pelo menos esse disco É o único trabalho que eu conheço dele E eu gostei demais E estou de olho bem aberto Para ver se aparece mais coisa Sobre Bob Degen Esse pianista de Jazz Vamos para a bagunça Para a diversão Para a farra Para a festa Uma banda alemã De música divertida De música para descontrair Fizeram muito sucesso Dos anos 70 principalmente Eu falo deles Bonnheim Inclusive eles tinham uns figurinos Que eram uma comédia O rapaz lá que fazia a voz principal Com seu grave Meio falado E as meninas lá Elas que cantavam bem mesmo Mandaram ver As músicas dançantes É uma diversão Isso aqui Uma farra Falando mais sério agora Voltando para a música erudita Um compositor Maestro Músico Pedagogo Musical Um dos maiores Nomes da música erudita Contemporânea Vamos dizer assim Porque o trabalho dele Não é da época Das cortes Nem nada disso É do século XX mesmo Eu falo de Pierre Boulet E aqui eu tenho um disco dele Interpretando Beethoven E como ele é um cara Extremamente Ele tem uma personalidade Muito marcante Então a obra dele Aqui na Quinta Sinfonia de Beethoven Que é muito conhecida Você escuta com uma pegada Completamente diferente Aqui nesse disco Eu tenho pelo menos Umas duas ou três versões Dessa Sinfonia E a dele é Bem diferente do convencional O toque dele Bem interessante Tenho também Ele regendo Wagner Que é uma outra pegada Também A abertura de Fausto De Dan Hauser O prelúdio de Tristão E Zolda Uma das festas musicais Mais lindas Que eu já ouvi Fantástico Boulet É um cara Que depois Enredou para a música Experimental Música serialista Também Música serialista Mas é o seguinte A música tradicional Ela é baseada Em uma escala De sete notas Quase todas as músicas Populares São feitas dessa forma Até que no final Do século XIX Alguns caras inventaram Um troço chamado Serialismo Que é uma nova tentativa De compor música Então você tinha lá Uma série de 12 notas Que é a série cromática inteira E você tinha que Montar a sua composição musical Você só podia repetir uma nota Você podia usar as 12 notas Dentro de acorde Numa melodia Mas você só poderia repetir a nota Depois de ter tocado as outras 12 Você tocava todas as notas Que você podia repetir uma vez Então é uma técnica meio maluca De compor Mas porque quando você compõe De forma cromática O nosso ouvido não está muito adaptado a isso Então soa desafinado Muitas vezes É um tipo de composição Diferentona Que precisa de um certo preparo Para a gente Apreciar Mas vale a pena Porque é uma tentativa De mudar o paradigma Da música E isso pode render frutos No futuro Inclusive para a música popular Ainda no mundo da música erudita Falo agora de outro gigante Da música pós-romântica Johannes Brahms Aqui está ele Num disco triplo Tem também aqui Algumas ralsas E concerto para piano Brahms é outro cara Que vale muito a pena conhecer É um compositor Um dos maiores de todos Muito incrível Tem também esse LP De uma sinfonia Da Deutsche Kermafon Variações de temas De Heide Outro grande compositor Que vale a pena conhecer Quase no fim Aqui galera Vamos lá Mais um Guilty Pressure Hoje tem Tendo bastante Guilty Pressure Banda Bread Aqui uma coletânea deles Um som bem Tipo Rádio Antena 1 De Madrugada Sabe Aquelas paladinhas Açucaradinhas Que serve para dormir Ou então para você chorar Um amor perdido Eu gosto Eu gosto bastante Isso aqui Uma coletânea está bom Não precisa correr atrás De escografia inteira Não eu acho Para mim uma coletânea já basta E não podia ficar de fora Da nossa lista De artistas com a letra B O boss O chefe Está aqui Bruce Springsteen O artista cara Da música norte-americana Da sua sociedade Da sua cultura É um cara Que está aí Na batalha Até hoje Fazendo shows Intermináveis De 3 horas 4 horas Já com uma certa idade O cara O filho favorito De Nova Jersey E aqui Um dos seus maiores clássicos Born to Born in the USA Vários hits famosos O disco todo É muito legal O Springsteen É um cara Que eu estou Querendo me aprofundar Mais na discografia Não conheço muita coisa não A não ser Um sucesso E é um cara Que eu tenho muito interesse Em conhecer mais E por fim Encerrando o nosso vídeo De hoje Vamos com o compositor Das multidões Um cara que fez muito sucesso Nas 60 Compositor Maestro Tem aqui um monte de discos Ele lembra muito da minha mãe Que a minha mãe Gostava muito do cara Ouve ainda Gosta muito do cara E foi ela que me ensinou A curtir Eu falo de Bert Baccarat Já falei dele antes Aqui o homem Várias músicas conhecidas Na voz de Johnny Warwick E PJ Thomas E eu tenho um montão deles Aqui Vários Olha só Bert Baccarat Música Central Música Vocal Arranjos Um personagem Filme Esse cara aqui Já fez bastante coisa Vinha pro Brasil direto Nos anos 50 60 Vinha pra cá Pra pegar As boate Que é no Rio de Janeiro Vogue Drinks Vinha direto Estava sempre Chegou a namorar Uma cantora também Brasileira Eu gosto do som dele É uma coisa Uma orquestração simples Com sonoridade bacaninha Gosto sim Música Música É isso então pessoal Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Artistas com a letra B Em breve vou fazer com a letra C D e assim por diante Fica aí como referência Pra você procurar Esses artistas Desse gosta Você ainda não conhece Claro né Deixa seu like aí Compartilha com os amigos Do vídeo Pra gente aumentar Nossa galera E eu espero vocês Então no nosso próximo Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau